Eu tenho um amigo, o Bruninho Mano, lá de Sorocaba. Ele é comediante também, ele já bebeu tanto na vida e já usou tanta droga que ele não consegue mais nem falar. Porque eu não sei o que é que os jovens de hoje inventaram a porra de um after. Que coisa assim, menino? Oi? 23 anos. Me explique o que caralho é um after. Hã? Não sabe? O que é um after, minha senhora? A festa depois da festa. Depois está louco. É. Me levaram para um caralho desse aí. Estou lá em Sorocaba. Eu e Bruninho. Bruninho, ele não consegue mais falar, ele está no pouco aqui. Ah! Arrgh! Ceará! Arrgh! Vamos trocar! Arrgh! Eu falo, tu vai morrer, doido. Uma hora ele vai puxar o ar e não vai ter. Não, eu estou bem. Arrgh! Ir fumando. Fazer o que agora? Arrgh! 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 E eu não sei o que é que é. Eu sou velho, mano. Depois da festa, nós vamos para o posto. Arrgh! 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 Fomos pra casa de alguém desconhecido Subimos na porra do apartamento Sete mandados de escada Cheguei lá fora e o brudinho tava Ah! 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 Eu só entendo a parte que ele fala Ah! Aí entrei no apartamento Um povo que eu não conhecia Tinha uma guria e um casal de viado Na porra do apartamento A guria tava drogadíssima Usando droga Bebendo ao mesmo tempo Ouvindo reggae E a televisão com o pastor Valdomiro Um negócio avulso Uns reggae muito doidos Moro na babelã Porra! Eu não uso droga doido E eu não... Nada! Nadinha! Nadinha! Nada! Meu irmão, eu já sou assim limpo Você imagina se eu usasse droga A única droga que eu uso mesmo é lambecu De resto No quê? Aí nós tamo lá Todo mundo doido na porra da casa E aí o Bruninho passando Ah! 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 Todo mundo louco A menina cheirando cocaína Fumando maconha Bebendo dreia Eu falei Isso não vai dar bom Só eu avulso Fumando um cigarrinho Com a latinha na mão E não sei o quê E o rap moendo O reggae, mano Moro na babelônia Mas não sou daqui Uma hora Um dos veados Tinha um cavalinho de criança Na sala O veado no cavalinho Pra lá e pra cá Daqui a pouco Tocou a campainha Pim! Aí o Bruninho falou Eu falei Não deixa que eu vou Você tá tendo um AVC Eu abri o apartamento De uma casa Que eu nem conhecia a turma Eu abri a porta Era um véio Aí eu falei O senhor é o After Aí o véio O After é um caralho Eu sou o vizinho Dessa hora A menina que tava se drogando Fez café O que que tem a ver A porra do café Ela vindo com um copo de café E o Bruninho Café Aí a menina tomou um copo de café O véio na porta Eu querendo explicar Que eu não era dali Eu queria explicar Eu sou pai de família Eu sou uma pessoa limpa Eu não faço parte de saque não Aí a menina tomou Virou o café Começou a vomitar Aí o véio olhou pra dentro E falou Mas ela tá vomitando Eu falei Deve ser do café E o Bruninho Resumindo O After é uma festa Que você vai Se embebede E não come ninguém Enfia o After no cu Puta que parada Aplausos 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 Aplausos